Música nova, pedestre tudo, envolvido, comente da pistola, é o rádio, tá foda Prepara novinha, se concentra, chegou a hora de tu entrar em cena Então senta devagar, em câmera lenta não pode parar Então sobe devagar, em câmera lenta não pode parar Aumenta o volume, acelera, que agora o bicho pega Aumenta o volume, acelera, que agora o bicho pega Oi pega, 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 oi pega perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Oi pega, 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 oi pega perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Oi pega, 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 oi pega perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Oi pega, 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 oi pega perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Prepara novinha, se concentra Chegou a hora de tu entrar em cena Então senta devagar Em câmera lenta, não pode parar Então sobe devagar Em câmera lenta, não pode parar Aumenta o volume e acelera Que agora o bicho pega Aumenta o volume e acelera Que agora o bicho pega Oi pega, 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 oi pega perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Oi pega, 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 oi pega perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Oi, pega, 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 oi, pega, perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Oi, pega, 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 oi, pega, perereca Ela pula, ela quica, ninguém segura ela Segura ela como sempre, né? Menina da pistola É uma na agulha e vale a propete Na batida, pesadão